Poliana, moça, capítulo 110, sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Eric e João vão para a diretoria. Poliana pergunta a Eric por que ele tomou atitude e foi pra cima de João. Eric diz que João não é amigo dele e que o rival quer afastar Poliana da sua vida. Luca anuncia à equipe que Ruth Goulart fechou, parceria para novos influenciadores. Renato monta atividade em dupla e pede para João fazer com Eric. Bad Boy se recusa e vai para a direção. Roger consegue peças para deixar Pinóquio parecido com o menino de verdade. Poliana pede para João se aproximar e ajudar Eric.